Hoje eu vou falar a respeito do Supremo Tribunal Federal Sabotando Supremo Tribunal Federal e o Senado Sabotando o futuro Governo do Bolsonaro Ô putaria, é uma esculhambação Mesmo Puta merda, viu Eu já vi que todo mundo falou disso, né Dormi mal pra caralho Eu tive que fugir aqui de casa Você sabe que a reforma na Previdência vai acabar muito antes Que a reforma na minha casa Mas quando eu acordei já vi que Zaz fez um vídeo Ah, bicho é astucioso Bicho é astucioso, já fez e era o meu tema Mas o vídeo dele tá perfeito Tá muito bom, muito bem feito Parabéns pelo trabalho excelente que o Zaz está fazendo E todo mundo tá falando disso Essa esporra do Supremo Tribunal Federal Essa esporra do Senado Tá errado? Não, tá certo Você sabe muito bem que é o Nício de Oliveira Que é o presidente do Senado Ele já vai cair ali na mão da Lava Jato Perdeu Perdeu Seu Nício de Oliveira Seu perdeu Como ele perdeu a eleição Agora eu vou fuder o povo Vou fuder o povo E vou fazer a minha cara Com o pessoal Vou fazer a minha imagem Com o pessoal Do Judiciário Então vai lá e aprovou O aumento Puta merda Ou esculhambação Ou esculhambação Os caras vão lá e votam Aumentinho Puta que eu parei Pra quê? São diversos efeitos aí Primeiro pra mitigar Um possível bom governo de Bolsonaro Com um orçamento engessado Você força ele a ter que negociar Com aqueles caras mais canalhas Mais imundos Depois Pra esses caras que vão cair na mão da Lava Jato Ficarem Olha só Nós aumentamos salário Vocês viram que nós aumentamos salário Aí você fala assim Meu Deus do céu Você pensa Esses caras do Supremo Tribunal Merecem Um aumento Dias Toffoli Que foi advogado do PT Não passou em nenhum concurso pra juiz Mas é ministro É presidente do Supremo Tribunal Federal Você fala Nossa Onde é que nós chegamos? Eu fico imaginando Bolsonaro Ontem vocês viram Bolsonaro do lado de Toffoli Antes de eu fazer alguma coisa Eu vou consultar Não sei o que Ressabiado Bolsonaro está ressabiado Pelo seguinte Ele sabe que Uma guerra Do executivo Com o judiciário Vai ser um inferno Então você imagina O que ele tem A força que ele está fazendo Pra apertar a mão de Dias Toffoli Oh Vox Excelente Olha aqui Todo mundo sabe A verdade é Se você ler o livro O livro Por que o Brasil é um país atrasado Do príncipe Luiz Felipe de Olianza e Bragança Está na minha livraria Olha atrás O mundo sabe Que a constituição brasileira É extremamente engessada Ela destrói a possibilidade de governar Só que o Bolsonaro Não vai comprar essa briga agora Ele tem que primeiro Colocar a casa em ordem Ele tem que primeiro Ter alguma governabilidade E ele está fazendo isso Da maneira mais democrata possível Que é tolerando Esses camaradas Não é terrível Mas tem que fazer E os caras ainda chamam o Bolsonaro De que? De fascista De não sei o que Ele está fazendo o que pode O que pode Pra tentar tirar esse país do buraco Então vamos ver aqui Aqui os ministros do Supremo Tribunal Federal Que agora vão ganhar quase 40 mil reais Do seu bolso É você que vai pagar Você que está fodido Você que tira da goela Você que vai no supermercado E não sabe o que fazer Que está saindo Num terreno aí Baldito Que nem falava Aquela gaga doida Lá de Ilhéus Você vai pra um terreno Baldito Caçar rato Pra comer Está fodido Você está fodido Você sabe que está fodido Você não sabe o que você faz Pro seu carro Sair do canto Como é que você vai pagar A gasolina Está fodido Você está fodido É você que vai pagar Esse salário De 40 mil reais É ou não é revoltante? Ó Pra quem? Pra Dias Toff Que foi advogado do PT Nunca passou por um concurso Pra juiz Gilmar Mendes Marcelo Bretas Vai lá Aprende Gilmar Mendes Pode soltar Solta agora mesmo Estava quietinho Gilmar Mendes Agora quando saiu O aumento Não O aumento É bom É bom É bom É bom Levando Dobbs Que fatiou lá O impeachment da Dilma Putz Junto com o Renan Calheiros E tal Que fez aquele Aquela Que fez aquela Vamos dizer Performance Patética No julgamento Do Mensalão Celso de Mello Que Puxa vida Eu até Falava assim Celso de Mello É o único É o único aí Que eu respeito Há pouco tempo Que fez também A revogação Da prisão Em segunda instância Barroso Aquele lá Que Que tá Meu irmão Ele lendo lá o texto Agora não lembro Qual é o texto da Dilma Ele começava a ler o texto Quando chegava no final Ele não lia Só pra não contradizer Aquilo que ele falou Legislando lá Em prol do aborto E tudo mais Marco Aurélio de Mello Aquele Não confio Assim Esses caras recebendo 40 mil reais Fala assim Meu Deus do céu E somos nós Que vamos pagar Qual é a última esperança Que nós temos Olha a merda A última esperança Que nós temos É o cabeçudo Do vampirão Cabeçudo Do vampirão Ainda pode vetar isso Que fodem A nossa A nossa esperança Está nas mãos De vampirão Que ajudou a eleger Lula e Dilma Nós estamos realmente Fodidos Nós estamos fodidos A única esperança É vampirão Puta merda Puta merda Eu faço um apelo Ao senhor vampirão O senhor já tá Fodido mesmo É verdade Olha Vai Vai Sair da presidência Da república Normalmente vai cair Nas mãos Da lava jato Tá fudido mesmo Essa é a verdade Tá fudido Vampirão Faça pelo menos Um ato de bondade É tá leio também Tá leio vampirão Porra Fudeu né Fudeu Daqui nós não vamos levar nada Tá bom Não levorou a lemos Nada Não é verdade Atrás de partilha Faça isso Vampirão Vete Vete Porque quando você chegar lá No inferno Capiroto vai falar assim Olha Você Você é vampirão mesmo Você vai aqui Num lugar ruim mesmo Você vai abrir Pros postos de lava Se lascar ali No rio de lava Aí você Vampirão Aí você pensa assim Mas eu fiz uma coisa boa Use esse argumento Com o capiroto Você fala assim Eu fiz uma coisa boa Eu vetei a porra Do aumento do STF Aí o capiroto vai falar Ah é verdade Então o senhor Vai ficar lá mesmo Num posto de lava Tostando Que nem um frango velho Mas nós vamos colocar aqui Uma cadeira De Uma espreguiçadeira Para o senhor tomar Sol aqui no No inferno Espreguiçadeira Para o senhor deitar aí Pronto vampirão Já é um negócio Ela tá todo fudido ali Na mão do capiroto Fudido Fudido Né Talvez ele nem Nem faça tantas maldades Quanto você tava imaginando Com você É que tava fudido Na mão do capiroto Vai ganhar pelo menos Espreguiçadeira no inferno Vampirão Faça um negócio desses Porra Faça um negócio desses Pois muito bem É isso que eu tinha Pra falar a respeito Eu tô puto Com essa história toda Ainda com essa reforma Eu já tô doido Aqui Vocês viram A moça passando aqui Do lado do carro Com os cachorros Pra passear Você imagina Que cena Um negócio desse Que diabo É um mustangue azul Parado Com um animal Falando com o celular A moça olhando assim Mas que merda é essa Rapaz Mas que merda é essa Pois é Essa é a reforma Da minha esposa Muito bem Ontem eu fiz uma Ontem eu fiz uma entrevista Com o Miguel Najib Do Escola Sem Partir Se inscreve no canal Clica no botão gostei No seu like Ativa as notificações Porque você vai ver A maior vergonha Que doutor Pirula E Felipe Neto Já passaram na vida Tá bom Na entrevista que eu fiz Com o Miguel Najib Logo logo Aqui no canal Demora pra editar Porra Que até ontem tarde Da noite Vendo esse negócio Demora pra editar O Júnior lá Que tá encarregado Então Se inscreva no canal Veja o seu botãozinho Gostei Chininho Dizem que é bom Aquela merda toda Muito bem Tá Eu vou passar raiva Na minha casa agora